Nesta terça-feira o dia será de sol com algumas nuvens, a noite fica com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre 13 e 18 graus. O coeficiente de marés é baixo. A terça-feira começou com pré-amar à meia-noite e quatro. A primeira baixa mar é registrada às 5h18 da madrugada. Uma nova pré-amar acontece às 11h17 da manhã. Às 6h06 tem outra baixa mar e o dia encerra com pré-amar às 11h29 da noite. Em Caraguatatuba não há praias impróprias para banho.